É mega hitizada ladrão, respeita nóis, naquele pique Hoje é rave, é rave, é rave e eu toco Desce puta, desce puta, sobe puta A casa das primas é o cabarezinho da chuva Desce puta, sobe puta, desce puta O cabaré das primas é o ninho da chuva O mundo se acabando, rolando várias trajetas O mundo se acabando, rolando várias trajetas Eu quero é que se foda, só quero, só quero, só quero comer buçada Eu quero é que se foda, só quero comer buçada Eu quero é que se foda, só quero comer buçada Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Hoje é rave, é rave, é rave e eu toco Hoje é rave, é rave e eu toco Oi desce puta, sobe puta, desce puta, sobe puta A casa das primas é o cabarezinho da chuva Desce e foda, sobe e foda, desce e foda O cabaré das primas é o ninho da chuva O mundo se acabando, rolando várias treta O mundo se acabando, rolando várias treta Eu quero é que se foda, só quero, só quero, só quero comer moçada Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Vai jogando a bunda pro DJ até de manhã Eu vou filmar, rolando que my skin girl Só quero, só quero, só quero, só quero Boch, 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 rolando Toa por tu, gay Joga na água e jajuan Toa por tu, gay Joga na água e jajuan Tchau, tchau.